E aí galera, tudo tranquilinho? Só um minuto que eu esqueci... No caso o vídeo é sobre, né, pacotes E não peguei os pacotes, só um minuto E aí gente, tudo bem com vocês? Não Como vocês estão? Me conta aí, como que tá sendo o domingo de vocês Se vocês tiveram um bom final de semana, né Se vocês estão preparados pra mais uma semana, não é mesmo? Semana tá começando, vamos tomar vergonha na cara? Vamos, né, deixar de procrastinar as coisas? Vamos correr aquilo do que a gente quer Vamos correr atrás daquilo da gente... Vamos correr atrás daquilo do que a gente quer Não é mesmo? Vamos estudar mais, procurar buscar mais conhecimentos Ser uma pessoa melhor essa semana, beleza? Tipo assim, acorde, faça exercícios Faça o contrário da minha pessoa Que eu não faço, mas faça Que é muito bom, né galera? Vamos iniciar esse vídeo que a gente ainda não iniciou? Ó, dessa vez, primeira parte Você que já assiste o canal, você vai fazer a minha dublagem agora Fechou? Você já sabe como é Então vamos começar esse vídeo, hein? Calma, você não entendeu, né? É pra você dublar Eu vou ficar em silêncio e você vai me dublar Vamos começar esse vídeo, hein? Mano, eu espero muito que vocês tenham feito a dublagem aí Porque senão eu vou parecer um bobão aqui Mas eu vou fazer a minha entrada também 3, 2, 1 Hey, ó, guys, tudo bem com vocês? Eu sou o Gustavo Rocha e tá começando mais um vídeo pra vocês Gustavo, que pariu no vídeo de hoje? Bicho! Hoje estamos aqui com um cenário, né? Mais amplo Estamos aqui com uma luz mais natural, não é mesmo? Porque hoje é um vídeo muito especial Pra quem acompanha o canal há um tempinho aí Ou você pode entrar aí nos vídeos anteriores Pra você poder entender Eu fiz umas comunas num aplicativo Num site Que eu não vou fazer a propaganda Mas ele se chama Wish Coloca bem grandão, Wish Então, esse é o nome do site Eu não ia fazer propaganda Mas esse é o site, né, galera? É... Enfim, eu comprei algumas coisas lá Que eu achei que eram legais pra eu comprar E hoje nós vamos abrir Porque, ao que me parece, chegou tudo, né? Ao que me parece, chegou tudo É o bichão mesmo, hein? E hoje nós vamos abrir aqui, não é mesmo? Eu e você juntinhos Porque eu não sei ao certo Se as coisas chegaram direitinho, né? Se, né? Eles mandaram o que eu realmente pedi Ó, como vocês podem ver Essas coisas aqui Que vocês estão vendo aqui Foram as coisas que eu comprei Não é mesmo? Eu espero que tenha chego todas elas Mas antes de começar esse vídeo Se inscreve no canal, cara Tem vídeo todo domingo, terça e quinta Pô, três vídeos por semana É um... É, sabe? Às vezes se você não tá num bom dia Você pode entrar aqui no meu canal Eu prometo que você vai se sentir melhor Você vai dar uma risada Você vai se sentir acolhido Não é mesmo? Mas não esquece de se inscrever E, ó Se a gente bater a meta de 25 mil likes nesse vídeo Aí eu vou gravar um outro vídeo Comprando mais coisas pra minha casa E esperar chegar Pra gente fazer um outro vídeo abrindo Não, não tá? Vai demorar um pouquinho, né? Pra gente poder finalizar uma segunda parte Mas acho necessário, entendeu? Então, meta de 25 mil likes nesse vídeo Fechou? Bora lá Primeiro pacote Não consigo nem imaginar o que seja Porque eu não lembro muito bem as coisas que eu comprei, né? Isso! Coloca a boca, Gustavo Coloca a boca Tá certinho Olha! É a minha forminha de gelo Olha a minha forminha de gelo Aí você coloca a água aqui, né? É que assim Não vai dar pra eu mostrar pra vocês Exatamente agora Como ficou Por quê? Porque é gelo, né? Tipo, a gente tem que colocar água E esperar congelar Então não dá pra eu fazer isso em segundos Mas eu vou colocar aqui agora já Porque aí, se eu lembrar Vai aparecer a foto de como ficou aqui Temos aqui o nosso gelo Ah, eu achei que ficou bonitinho até, cara Achei válido Ok, já sujei tudo na mão Meu... Ixi É, galera, vou fazer Eu gostei, hein? Eu achei que, né? Foi o que eu pedi realmente Qual o sentido disso? Não tem um sentido Por que que eu comprei um negócio desse? Não tem um sentido Mata Eles mandaram três elásticos Esses elásticos estão aqui por um motivo, certo? Não Vamos pular a falação do Gustavo Próximo que... Ih, já não gostei Olha, você tem que parar de arrumar essas confusões Pelo amor de Deus O negócio de colocar no vaso pra brilhar Ei Não tá pegando Ai, tem que colocar pilha Ninguém me absorve de comprar pilha Burrice Ai, ai Eu vou comprar uma pilha hoje Bom, galera Esse aqui é pra colocar no vaso, ó Tá vendo? Pro vaso ficar colorido Gente, pelo amor de Deus Eu tô morrendo É meu vaso agora A luzinha ali, ó Meu Deus do céu Aí ele tem sensor, né? Aqui, ó Quando acende a luz Ele para Apagou a luz Ih Ué Ué Volta, volta, volta Meu Deus Eu vou ficar Eu vou vir pra cá só no escuro A partir de agora Aí ele tá trocando Tá indo pro roxo Quando chegar na cor que você quer Você vai e aperta o botão ali Aí ele para de trocar a cor E fica só na cor que você pausou Eu amei Eu amei Eu amei Pelo amor de Deus Eu vou agora Fazer uma balada Essa foi uma das melhores aquisições Com toda certeza da minha vida Vamos ver se tem isso aqui Já avisei que vai dar merda isso Era a pochete com pelinho na barriga Pelo amor de Deus do céu Eu não achei muito a ver com a foto, cara Pelo amor de Deus Gente, ficou parecido? Não Não achei muito É, eu acho que eu não gostei muito, galera Não tem nada a ver com pelinhos isso aqui Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu não gastei dinheiro com isso aqui, não É Ah, ficou mais ou menos Viu? O que vocês acharam? Eu não sei se ficou muito legal E aí, você quer alguma coisa, cara? Ai, meu Deus Que contraíntimo Tá, eu gostei mais ou menos esse aqui Uma nota 3 barra 10 Tá vendo? Não parecem ser pelinhos de verdade Achei meio xoxo Gente, que umbigo é isso? Pelo amor de Deus Achei 3 barra 10 Próximo Que isso? Ai, esse negócio de colocar na pia pra ela brilhar Eles mandaram 2? É isso mesmo? Tá, mas como que? Eles mandaram 2 Pedi só um Ingratidão Ó, galera Eles mandaram 2 Tá, mas como funciona? Burrice Não tem nenhum manual? Como que eu vou fazer funcionar esse negócio Se não tem manual? Pelo amor de Deus Só um minutinho Ai, meu Deus Eu tô fazendo merda Galera, é o seguinte Eu não faço a mínima ideia De como faz isso Pra funcionar isso daqui Tá? Então assim Se eu descobrir O vídeo vai aparecer aí na tela Se eu não descobrir É o que nós temos Meu Deus Próximo Ai, esse daqui É o meu negócio de ovo? Ai, sim Ó, é pra fazer ovo Tá vendo? Com formato de coração Querem ver como fica? Solta aí Temos aqui a nossa forminha Mas eu sinto que vai vazar Tipo, ela não gruda direito Vai vazar Não vai ter como Ah lá, vazou Calma, vai dar certo Vai dar certo Tá vazando tudo Não, sacanagem Agora é só esperar Gente, pelo amor de Deus Eu odiei O negócio vaza tudo do lado Você é vergonha da professora Como que vai fazer? No formato? Gente, esse ovo tava feio, né? Nossa Quando eu ficar pronto eu volto Só um minuto, galera É, galera É isso que nós temos Ai, meu Deus Tá, agora como é que... Como é que tira isso? Sem estragar Ai, muito B.O. Muito B.O. Pra fazer um ovo Tcharam Esse é o ovinho, né? Eu espero que vocês tenham gostado Bonitinho até, né? É o que temos Próximo Agora, vamos para este aqui Ai, será que esse aqui é o meu umidificador lá de ar? Sim, né? Meu Deus Veio todo amassado Todo... Olha isso Amassaram tudo Se quebraram Eu vou querer meu dinheiro de volta Ó Achei bonitinho Me pareceu igual a foto Não é mesmo? Ligar ele na tomada, né, Gustavo? Senão ele não vai funcionar Coloquei a água Deixa eu ligar ele Gente, não tá pegando Ó, ele tá pegando Ó, tá vendo? Ele fica mudando de cor Eu achei bem bonitinho Tá, mas cadê o vapor saindo? Eu vou tampar aqui Porque se sai um pouquinho de vapor Vai sair agora É Ó, ó a fumacinha saindo, ó Funcionou, cara Mas, sei lá Eu achei que ia sair mais fumar Dizem que não dava nada Não gostei Será que é porque tu tá com a bateria fraca? Mas, num... Sei lá Não funcionou muito bem Vai, penúltimo É esse aqui, ó Eu acho que é a... Eu acho que é a... Minha TV desligou do nada Se queimou o meu videogame Eu vou ficar bem bravo Eu acho que essa aqui é a luminária de lua Aham, é ela mesmo Chegou, né, cara? Chegou Até que enfim Gente, eu não tenho nem... A mínima paciência pra abrir direitinho Vai, que eu não vai! Veio mó quebra-cabeça junto? Não sei pra quê Será que é pra montar o suporte? Sim, parece que sim É só uma bagunça Ai, o negócio aqui tem que colocar esse canudinho Aqui, ó Tem que colocar esse canudo ali Deixa eu só ver como funciona Veio uma mola também Será que eu já estraguei? A mola tá aqui dentro Calma Ah, tem que colocar pra carregar, né, Gustavo? Você é burro? Tô irritado, viu? Ah, funcionou Tá, mas não dá pra mudar a cor, é isso? Você é burro? O controle não funciona Ai, é que tem... É que tem um negocinho pra tirar aqui Agora vai Foi burrice? Foi Eu amei Eu amei Eu amei Olha, gente Funciona Aí tu vem aqui, ó E muda a cor Uau Tá, essa foi uma ótima aquisição Eu gostei Dá pra fazer ela ficar mexendo de cor? Meu Deus, eu amei Perfeito, perfeito, perfeito E dá pra deixar mais forte E mais fraco a cor Ok, galera, é isso É isso que nós temos Agora Antes de irmos para o último É isso aqui que eu tava esperando, tá? Eu já tô muito ansioso pra ver isso aqui Mas antes da gente ir pro último Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, cara Ativa o sininho de notificação Que toda vez que eu postar vídeo Vai chegar a notificação do celular de vocês Ah Meu Deus, tá parecendo um doido Ah, não esquece Aqui no canal tem uma playlist Chamada Maratona Gustavo Rocha Vocês podem entrar lá E assistir todos os vídeos Que vocês ainda não assistiram aqui do canal E não esquece de bater a meta De 25 mil likes nesse vídeo Que aí a gente grava a parte 2 No caso, o outro vídeo comprando mais coisas Fechou? Bora pra última Pelo amor de Deus Ai meu Deus, eu quero muito Tem luvas e meias E o negócio pra colocar na cabeça? Isso aqui é pra colocar na cabeça? É a história do mexilhão feio Gente, eu não fiquei parecendo um Smurf? Pelo amor de Deus Calma aí, deixa eu só ver como funciona esse negócio aqui Ah, tem que comprar pilha também Bom, galera Galera, então eu vou ter que sair pra comprar pilha E quando eu voltar Eu mostro pra vocês Só um minuto Galera Estamos aqui com a roupinha, não é mesmo? Aqui, ó Já coloquei as pilhas Aí você vem aqui, ó E aqui tá saindo o vento, ó Agora vamos nos vestir Galera, se eu parecer uma criança boba aqui Não me julguem, tá? Não vai dar não Eu vou colocar uma música Só um minuto E é assim que eu me despeço de vocês, galera Agora eu vou ficar brincando disso aqui O dia inteiro, se eu deixar Até uma próxima, hein? Se inscreve no canal Espero que não secesse divertido Um beijo Até a próxima e tchau Pelo amor de Deus Eu não consigo Como eu vou pegar para o seu barco? Ixi, não tá funcionando Tchau, galera Tchau, tchau